O NEM Marcineiro que resolve o problema de geladeiro. Não, não, galera. Peraí, peraí, peraí. Só pra tu saber, não é? Cara, por que que a nossa thumb tem o Gugu, o Samu Huck e o Samu Huck? Peraí, peraí. Qual é a história? Três pessoas que morreram. Explica aí, explica aí pra gente. Explica pra gente o que que tem Gugu, o Samu Huck e o Samu Huck. Ele já tá bolado. Não, não vai muito embora não. O senhor vai levantar aqui. O senhor já levantou aqui já. Ele já tá preocupado. O seu papai? Calma, ele vai lá. Viu, viu? Vai lá, não tem jeito. Calma, 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 calma. Calma aí, vacilo. Ele tá ali, cara. É que ele não consegue ficar longe do Magal, cara. Esse é o Magal. Pronto, finge que esse é o Magal, vacilo. Ô, baratão, baratão, baratão. Isso não é barata, não. Ih, é besouro? Eita porra. É besouro. Besouro rola bosta, Maurício. Vai se foder, bosta. Aí é muito maneiro, a gente tá no meio da floresta, né? Aí é muito maneiro, a gente tá no meio da floresta. No lado da onça, parece. Aí fala aí, fala aí. Ah, não gosto, não gosto. Qual foi a ideia? Vai embora, irmão. Vai pra lá, pô. Isso aí com uma farofilha. É pra lá. É grandaço, né? É pra lá, irmão. É pra lá, irmão. Põe a boca no programa, contorno. Caralho. Faz o dinheiro, só cresce. Ai, que bo... Ah, 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 ah. Pera aí, calma. Fecha a boca, pô. Moleque, tinha morrido. O ataque do besouro. Besouro doce. Olha. Eu te perdi. Besouro azul. Desculpa, Marquezine. Desculpa, Marquezine. Olha os caras. Vai ele, vai ele. Vai ele, vai ele. Vai ele, irmão. Vai lá, irmão. Pera aí, cara. Vai pra lá, cara. Ali, ali, porra. Vou dar... Olha o como. Diz que ele vai falar. Vai embora. Vai lá, irmão. Vai lá, cara. Porra. Ah, eu quero ir embora. Ô, vacilo. Tu não vai fazer nada? Tu foi embora. Vacilo foi embora. Nessa hora, foi embora. Cachorro, come esses bichos. Caralho, o besouro é muito grande. Pega o besouro, vacilo. Olha o tamanho de sacudo, maluco. O vacilo tá só olhando. Ah, é bonitinho ele voando, né? Não, vai ficar longe de mim. Não, pera aí, irmão. Não, pera aí, não, cara. Vai pra lá, cara. Não, não, não. Lagartixa, besouro, morcego. Vai pegar a raid da piscina pra pegar o besouro. Não tem raid, não tem nada. Não, vai bater o besouro, deixa ele ver, pô. Não, mas ele pode ser... Olha, em Brasília, você deixa ele ver. É, mas eu quero ver se você... Pô, 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 pô. Ele tá enchendo de mim. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Para, cara, eu sou o besouro, caralho. Ai, então manda essa porra pra perra de tu, então. Manda. Como é que eu vou mandar no besouro? Bota pro doença fazer. O espiru tudo em mim. Coloca uma bananinha pra mim. Bota pro doença cozinhar um besourinho. Família, pô, 5 mil pessoas, tem 2 mil likes só. Deixa o likezinho e se inscreve no canal. Cada like é um tapão no besouro. Pelo amor de Deus, cara. Ai, o Pacil fez nada, né? O Pacil só olhou. Cara, eu tô toda hora que eu sofrendo. Pula ele, voador. Enquantou isso. Leandinha, voa Leandinha. Pedro Brum, 10 reais. A verdadeira Blaze são os chigritos que fazemos no caminho. Luquiel Melo, 10 reais. Cliquei errado aqui, desculpa. Família, a gente precisa muito juntar 2 mil reais. Eu acho que tá nos 1.300 agora. Então tem que juntar um dinheiro aí. Cara, qual foi o máximo do jogador que já fez a doação no YouTube? Não lembro agora. Eu lembro quando a gente fez o Pix, foi 500. É, 500 reais foi bom. Mas no YouTube, eu quero bater... Será que alguém doa 300 hoje? Agora, aquela vez que a gente fez no Twitch? Na roxinha? Porra, esse... Eu não sei qual é a cor, quando é de 300 reais. Não sei, nem sei qual é. Eu queria descobrir. Quem tem 300 reais é de bobeira, assim. Caralho, essa galera me diverte muito. Quem tá vacilando com 300 conto aí? Fora do Baldur's Gate, é foda, né, doutor? 10 reais. É, não. É menino, menino, menino. Aí, que lugar maneiro. Porra. Olha ali, é o jatinho maneiro. Porra, olha ali. Ah, não aguentei meu amigo. É lugar bonitão. É, porra, um gráfico de 2012, assim. GTA de 2012, né? 13. 13. Aí, não, cara, que graf... Pô, é lugar bonitão, mano. Porra, pô, pelo amor de Deus, né, irmão? O bonito é isso aqui. Essa porra aqui. É isso. Já falei, meu. Já de revelação, vou colocar uma bola de paintball da cor rosa ou azul. A gente tá quase fazendo 5 mil. Hã? Quase fazendo 5 mil, nós, aqui. A gente não vai bater 5 mil, não bate, será? Não. Cara, bater 5 mil na primeira live no estúdio novo, isso é foda. Porque a última foi lá em cima, no Natal. Não, 6 janeiro, o cara que doou 100? Calma aí, lemos sim. Não, ó. Gabriel Gomes dou 20 reais, mete um live pixel aí, o YouTube morre numa parte. É, né, claro que a gente tá... Tá mendigando, galera. A gente é um mendigo, a gente não tem dia. Nós somos quatro Givaldo. Quatro Givaldo. Não tem live pixel, não? A gente não tem live pixel, não. É verdade, tem que fazer isso mesmo. Quem vai dizer o Givaldo? O Givaldo? Vai pro BBB ano que vem. Vai pro BBB ano que vem. Quem vocês acham que vai pro BBB? O Chico Moedas. Vocês acham que não, não vai. Eu acho que não. Mas acho que a Flora Matos vai. Flora Matos, Cano West. Neymar tá precisando aí. Neymar, Neymar é um forte candidato pra ir pra... É verdade, não tá trabalhando, né? Tá fudendo agora no cruzeiro. Neymar. Não, o que vai ser uma sacaiada esse cruzeiro? Os caras falam... Não, mas cara, as influências do cruzeiro são muito merda. Desculpa. Olha só. Ois, oisais. Não, vou ler as influências do cruzeiro do Neymar. Isso aqui é uma palhaçada. Ah, ó, atração? Eu não queria estar nessa merda. Mas o que é isso? Belo e Graciane... Eles vão estar? Vão estar. São as principais atrações. São as principais. São as principais. Não, sério. É, Virginia... Virginia Fonseca... Nossa, vai ficar dançando lá o TikTok. Por que que Virginia Fonseca foi no cruzeiro do Neymar? Porque pagaram ela. Foi isso. Usando o look de Deolane Bezerra. Meu Deus, Deolane Ferreira. Cara, é tipo assim... Nossa, cara... Tu viu a foto que fizeram? Vai estar todo mundo lá. Mamonas assassinas... Eu vi, eu vi o...